Fala, pessoal! Latos falando! Vamos lá, pessoal, para mais uma série. E hoje começa a série Indicadores Econômicos, onde a gente vai falar sobre os indicadores econômicos das economias, tanto externa quanto interna, e indicadores esses que fazem preço no mercado e determinam para onde o mercado pode ir. Então, é uma série bem importante. A gente vai buscar cobrir todos os indicadores que, de fato, têm uma importância grande para a economia e para outras decisões que são tomadas, baseadas no movimento da economia, na saúde econômica. A grande função de indicadores econômicos é, de fato, trazer para a gente informações sobre uma economia e, de fato, como a gente pode tirar proveito disso pensando em movimento de mercado. Então, os indicadores nada mais são do que auxiliadores na tomada de decisão. Um grande fundo, um grande player, para ele investir em determinados ativos, em determinada economia, ele precisa entender como que está a saúde dessa economia. E a única forma que você tem de acompanhar no detalhe a saúde dessa economia é acompanhando os informativos dos indicadores dessa economia. Então, quando a gente pensa em indicador econômico, a gente tem indicador econômico para tudo. de emprego, de inflação, de indústria, de serviço, política monetária também, que é baseado nos indicadores que o Banco Central de uma economia toma a decisão de subir ou cortar juros. Então, o indicador econômico tem uma função muito grande de trazer perspectivas para uma economia, positiva ou negativa, mas ele traz o informativo de como está a saúde daquela economia. Então, um profissional de mercado financeiro é impensável, essa palavra, é impensável ele atuar no mercado financeiro e não acompanhar indicadores econômicos e mais do que isso, não saber o que é aquele indicador econômico, qual a importância dele, qual a relevância dele, qual o significado dele e o que ele pode gerar de reflexo no mercado. Se ele é importante, se não é, se ele pode movimentar os mercados ou simplesmente ele não faz preço no mercado. E a ideia dessa série é isso, trazer esse conhecimento, essa base de realmente se saber o que significa aquele indicador, qual o reflexo dele, como que eu interpreto ele e qual o movimento que ele pode gerar nos mercados e qual a correlação que ele pode gerar nos demais mercados. Então, é um dado de extrema importância. Hoje, a gente vai falar sobre o payroll, que é considerado o principal indicador do mercado financeiro. É um indicador que sai na economia americana e é onde ele determina como está a saúde da economia americana. E por que saúde? Quando você pensa no setor de trabalho, numa economia, o fator mais importante para você entender se a economia está saudável, essa é uma economia que está empregando. Uma economia, quanto mais gente empregada, mais gente com renda, mais gente com renda é mais gente consumindo, mais gente consumindo é mais dinheiro circulando na economia e é mais crescimento para aquele país. Vale lembrar que alguém com dinheiro consome serviços, que fomenta todo o setor de serviços, consome produtos, que fomenta todo o setor industrial e isso faz com que toda a cadeia econômica circule. Ou seja, que faz com que um país cresça. Quanto menor a taxa de desemprego de um país, mais sólido e mais aquecido está esse país e maior é o seu PIB, maior é o seu crescimento. Claro, isso gera outras questões como inflação e tudo, mas quanto mais gente empregada numa economia, melhor esse país. E o payroll, como é um indicador da maior economia do mundo, que no caso dos Estados Unidos, ele tem uma força muito grande. Vale lembrar que se a maior economia do mundo está empregando cada vez mais, significa que ela vai demandar de outras economias. Significa que os Estados Unidos vão crescer e significa que isso vai demandar mais de outras economias, ou seja, dos seus parceiros comerciais. Então, depende do movimento, o movimento que o payroll gera, ele gera reflexo em todas as economias que, de certa forma, dependem dos Estados Unidos. Um exemplo, o Brasil. Se a economia americana vai bem, com certeza o Brasil tende a ir muito bem, porque os Estados Unidos é um grande parceiro comercial. E fora isso, se os Estados Unidos vai bem, ele gera, por exemplo, um reflexo positivo na China, que a China é um dos maiores clientes do... Os Estados Unidos é um dos maiores clientes da China, ou seja, a China fabrica muito para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos cresce mais, ela demanda mais da China. A China é um grande cliente, um parceiro comercial do Brasil. Se a China cresce mais, o Brasil cresce junto. Então, uma coisa leva a outra. Então, o payroll tem uma importância muito grande. Não é à toa que é considerado o indicador econômico mais importante da face da Terra. Basicamente, qual que é a ideia do payroll? O payroll, ele traz informações de empregos não agrícolas, o non-farm. Basicamente, ele traz todas as vagas que foram preenchidas no mês, no período. Lembrando que é um dado mensal. E esse dado, ele traz essas informações mostrando quantas vagas foram preenchidas. E, claro, depois tem... Quando a gente abre o relatório do payroll, mostra quais setores e tudo mais. Mas o importante de olhar para ele é o seguinte. O dado veio forte ou fraco? O forte é que muita gente empregada. Fraco é com menos pessoas empregadas. E ele é um grande indicador para medir o índice de empregabilidade de um país. E quanto maior esse índice de empregabilidade, mais o país está crescendo. Porque é mais pessoas empregadas, mais pessoas com renda, mais pessoas consumindo, mais aquece vários setores de uma economia. Então, isso é muito importante. O payroll, que é um relatório gerado por uma empresa, que é a Boodle of Labor, que é estéticas, que é a BLS, que é uma empresa que faz uma série de pesquisas em vários órgãos e, baseado nisso, compila no relatório e libera esse relatório mensalmente. Por padrão, o payroll sai toda a primeira sexta-feira do mês. Então, toda a primeira sexta-feira do mês sai o payroll, exceto alguns casos de feriado, isso pode ser postergado para a semana seguinte. Mas, por padrão, sempre sai na primeira sexta-feira do mês, no horário do leste dos Estados Unidos, às oito e meia da manhã. Aqui no Brasil, por exemplo, às vezes sai nove e meia da manhã ou dez e meia da manhã. Tudo depende do horário do verão lá do leste europeu, do leste europeu não, do leste americano. E uma coisa importante, quando o Brasil tem horário de verão, aí esses dados chegam a sair onze e meia da manhã. Mas, por padrão, sai às nove e meia da manhã e por um período de horário de verão, que é horário de inverno, na verdade, nos Estados Unidos, isso acaba saindo às dez e meia da manhã. E sai toda a primeira sexta-feira do mês. E tem uma importância gigantesca. Gigantesca por quê? Porque ele mede a saúde econômica da economia americana. Quanto mais vagas no payroll, mais a economia está aquecida. Quanto menos vagas no payroll, mais a economia está desaquecida. Então, é muito importante olhar em cima disso. Vale lembrar uma coisa muito importante. O payroll serve muito para medir inflação, para medir crescimento, para medir demanda da indústria, demanda do setor de serviços. Então, ele tem uma importância gigantesca. Como qualquer dado de emprego de qualquer país. Tem uma importância muito grande. Só que, como os Estados Unidos é a maior economia do mundo, o payroll tem um peso um pouco maior em cima disso. Então, é uma coisa para a gente ficar atento. Junto com o payroll, saem vários indicadores econômicos. Sem dúvida nenhuma, o payroll é mais importante. Mas é interessante a gente entender outros indicadores que saem também na primeira sexta-feira do mês. Sai geração de emprego, sai a taxa de desemprego. A taxa de desemprego é qual a porcentagem da população americana está desempregada. Quanto menor essa taxa, mais forte a economia. Geralmente, quando a gente vê um payroll forte, geralmente a gente vê também a taxa de desemprego ou estável ou menor. O que mostra que a economia está aquecida. Então, a taxa de desemprego é sempre importante olhar. Ganho médio por hora trabalhada. Porque se há uma coisa interessante até sobre esse dado de ganho médio por hora trabalhada, quanto mais alto o payroll vem, ou seja, quanto mais pessoas empregadas, mais sobe o salário. Por quê? As pessoas estão empregadas, significa que cada vez tem menos mão de obra disponível no mercado. Então, quem quer contratar e precisa da mão de obra, acaba pagando mais. E se ele está pagando mais, acaba subindo o salário. É bom para quem está recebendo esse salário, mas para a economia, ao longo do tempo, isso gera inflação. E isso pode afetar em algum momento na política monetária do Banco Central americano, que ele necessariamente pode ter que subir juros para controlar a inflação ou tomar medidas de política monetária um pouco mais contracionista, que é basicamente para evitar que a economia aqueça demais, cresça demais e gere uma inflação descontrolada. Ou seja, os preços fiquem muito mais altos. Então, é uma coisa para ficar atento que sai junto com o pego. Sai taxa de participação de força do trabalho também, sai dados setoriais, sai revisão dos dados anteriores, o que é muito importante. Porque quando você pensa em revisão de dados, quando sai o payroll, existe basicamente qualquer indicador econômico. Tem uma projeção que o mercado faz, olha, o mercado baseado em como está a economia, o mercado acredita que vai vir 200 mil vagas de payroll. E ele é o termômetro para o mercado entender o seguinte, se vier acima disso, está bem aquecida, se vier abaixo disso, está desaquecida. Aí, digamos que veio 210 mil. O dado final do payroll é positivo, veio acima dos 200 mil. Só que junto com isso, o dado que saiu no mês passado, no mês anterior a esse dado, ele pode ser revisado. Porque como é um relatório, toda vez que é feita uma pesquisa nova para entender quais os dados de emprego, quantas pessoas ficaram empregadas, é feita uma pergunta. Ah, mudou alguma coisa do dado anterior? Se mudou, aparece na revisão. Então, sempre quando a gente analisa um indicador econômico, a gente analisa o dado que saiu, a gente tem a projeção, que é o que o mercado espera, tem o dado que sai, mas a gente sempre olha a revisão do dado. Porque não adianta nada, a expectativa é 200 mil, o payroll veio 210, mas o dado anterior, que era, sei lá, 180, veio para 150. Em teoria, o payroll, na média, está um pouco mais baixo, o mercado pode reagir mal. Então, olhar a revisão é sempre muito importante. Muitas vezes, a revisão acaba sendo mais importante do que o dado que sai. Às vezes, o dado vem em linha do que é esperado, dentro da projeção, e a revisão, ou ela vem muito forte, ou muito fraca. E é ela que acaba definindo para onde vai o mercado. Então, sempre quando a gente vai olhar um indicador econômico, a gente sempre olha se teve revisão do dado. Porque a revisão, muitas vezes, pode definir para onde vai o mercado. Só uma coisa interessante sobre o dado, quanto mais forte o dado, mais a reação do mercado é. Porque se o dado é bom para a economia, em teoria, isso quer dizer que isso anima as bolsas, as bolsas acabam ganhando força, ativos que reagem a um aquecimento econômico acabam ganhando força. Então, ações sobem, empresas que são beneficiadas por mais pessoas empregadas sobem, como setor de serviço, setor industrial, manufatura, não manufatura, todos esses setores acabam crescendo, ganhando fôlego, porque olha, mais gente empregada, mais gente que vai consumir, mais vai demandar serviços, mais vai demandar produtos. Isso aquece esses setores, que automaticamente, setores têm ações listadas na bolsa, e isso faz com que os índices acabem subindo. O SAP sobe, Nasdaq sobe, enfim, Russell sobe, Dow Jones sobe, então isso acaba sendo positivo. É o famoso, o bom é bom, ruim é ruim. Então, se o dado vem bom, os setores acabam reagindo positiva. Se o dado vem ruim, os setores acabam reagindo negativamente e gerando um efeito cascada em outros países. Então, acho que isso é muito importante, mas nunca esqueça de olhar a revisão dos dados anteriores. e junto com isso sai duração média da semana de trabalho, sai também dados de emprego parcial, empregos temporários, que empregos parciais e temporários acabam não tendo tanto efeito de longo prazo na economia, não fazem tanto preço. Mas, enfim, junto com o payroll sai uma sequência de dados importantes. Então, ou seja, o payroll é importante, mas é muito importante a gente olhar para esses outros dados. Lembrando que a gente vai ter vídeo para falar sobre taxa de desemprego, sobre ganho médio por hora trabalhada, enfim, todos os indicadores que são importantes de fato para a economia e que a gente precisa estar atento a eles, a gente vai cobrir dentro dessa série aqui. Então, é muito importante. Mas, a gente não pode esquecer que quando sai o dado de payroll, saem outros dados juntos e a gente tem que olhar para esses dados junto com o payroll. Não adianta nada só o payroll vir forte e, por exemplo, a taxa de desemprego vir alta, o ganho médio por hora trabalhada cair, tudo isso distorce as movimentações e a gente, como profissional do mercado financeiro, tem que saber o que significa cada um desses itens. Por isso, essa série de indicadores econômicos. Então, vale a pena ficar atento. E quando a gente pensa no payroll, ele traz ali para a gente umas premissas muito importantes e os reflexos que ele causa em vários setores. Por exemplo, esse indicador, ele mede a saúde do mercado de trabalho americano. Então, quanto mais forte, mais saudável está o mercado americano, o mercado de trabalho americano e, consequentemente, mais saudável está a economia americana. E ele acaba tendo impacto em decisão de política monetária de bancos centrais, principalmente do Banco Central americano. Ele impacta direto no mercado financeiro devido à reação dos investidores aos dados divulgados. Porque é bem claro o negócio, se o cenário econômico americano está forte, significa que vários setores econômicos vão aquecer junto, várias ações vão aquecer junto. e isso gera motivo para os investidores decidirem comprar determinadas ações em determinados setores. Ou, o contrário, se os dados vêm ruins para eles venderem em determinados setores em determinadas ações. Então, é muito importante. E o payroll também, ele traz a previsão de tendência econômica, não só para os Estados Unidos, mas para o resto do mundo. Porque impacta em crescimento, em consumo. E lembra que, principalmente pensando em consumo, os Estados Unidos compram muito do mundo. O que é consumido nos Estados Unidos geralmente é comprado no mundo afora, não necessariamente é produzido nos Estados Unidos. Então, isso define muito a economia chinesa, a economia de outros parceiros comerciais, como o Brasil, por exemplo. Então, isso é muito importante, o efeito disso. E, claro, tem o efeito cascata em ativos. Só para vocês terem um exemplo, um dado de payroll, ele mexe com o dólar, mexe com o SAP, mexe com o NASA, que mexe com o ouro, mexe com outras bolsas, mexe com o nosso dólar aqui no Brasil, mexe com o nosso índice aqui também. Então, tem uma importância muito grande. E como que eu acompanho o payroll? Aonde que sai esse payroll? A gente tem uma agenda fixa de indicadores econômicos, mensal, como eu comentei, o payroll é toda primeira sexta-feira do mês. E a gente tem a página do Panorama. Na página do Panorama Latos, você consegue ter agenda lá. E mais do que isso, no dia do payroll, a gente faz a cobertura do payroll. Então, alguns minutos antes do payroll, a gente explica o dado, explica qual a expectativa do mercado, qual pode ser o reflexo. E depois que sai o dado, a gente comenta qual foi o reflexo, como que refletiu nos ativos, como refletiu no dólar, como refletiu no nosso índice, como refletiu no SAP 500, como refletiu na NAS, enfim, como o payroll refletiu nos indicadores e o que significa isso daqui para frente. Então, a gente sempre faz uma cobertura desse indicador. Tamanha a importância. Então, quem não usa ainda, panoramalatos.com.br, lá você tem uma sequência de ferramentas, você tem notícias em tempo real, você tem agenda para acompanhar o payroll. E fora isso, tem a TV LATOS, que é por onde você acompanha a nossa cobertura em cima desse indicador, que é extremamente importante. A gente trouxe até um exemplo aqui, que é o payroll do dia 3 do 5, de 2024, mas poderia pegar qualquer outro dia, mas é só como um exemplo para vocês terem uma noção do reflexo que ele teve. O reflexo que ele teve em cima do dólar. Tamanha é a volatilidade. O dólar caiu, o SAP 500 subiu, a Nasdaq subiu. Então, se vocês notarem, se vocês notarem em cima desses indicadores, ele faz um efeito cascata. Então, ele vai gerar reflexo no dólar, ele vai gerar reflexo no SAP 500, ele vai gerar reflexo na Nasdaq, que é o índice de tecnologia dos Estados Unidos, vai gerar reflexo no nosso índice aqui internamente. Enfim, é um efeito cascata global. E todo profissional de mercado financeiro tem que saber da existência desse indicador, tem que saber quando ele sai, que hora ele sai, para justamente, o primeiro de tudo, eu não estar posicionado quando ele sai. E segundo, entender o que ele significa e qual reflexo ele pode gerar no mercado para que eu possa reagir a essa movimentação também. Então, todo profissional de mercado tem que conhecer indicadores econômicos, por isso que a gente está trazendo essa série aqui, justamente, para poder trazer esse conhecimento para todos e ajudar a democratizar e que todo mundo, que vocês não sejam pegos de surpresa com algo importante dessa magnitude e você simplesmente não saiba que existe, não saiba o que significa ou não saiba o que fazer quando sai o dado. Então, espero ter ajudado em cima disso. Não esquece que essa é uma série que é semanal, então toda semana vai sair um indicador novo. Então, já ativa a notificação, quem não segue o canal, siga o canal, deixa seu like e aproveita aí essa série que eu tenho certeza que vai somar muito no dia a dia de vocês dentro dessa profissão do mercado financeiro. Tá bom? E não esquece de usar a página do Panorama que vai ser uma grande ferramenta no seu dia a dia para o mercado. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho